Paralela, Alex Foi? Pernas paralelas Vocês vão treinar o single sweep aqui, direto Aqui a máquina, ó Tô aqui no centro, tô de joelho Vou botar uma perna em pé Eu tenho que me imaginar O meu joelho lá atrás do dele E vou catar a perna também Por fora, ó Aqui eu controlo o joelho Por quê? Now, kick Abaixo do joelho, chuta Kick Acima do joelho Kick Ah, difícil Ok, mas não basta isso A outra mão vai pra canela Tá E acaba aqui Isso aqui é o perfeito Retorna a perna Volta ao meio Levanta Entra Perna Volta Um joelho no chão Volta ao meio Levanta Entra Perna Volta Mais avançado Mais avançado Ficando em pé E levanta Ok Quero A Obrigado.